Carro V10 agora aqui na Honda Gabivel em Joinville, afinal de contas eu estou na Marquês de Olida, tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos, seminovos da Honda Gabivel, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui nos seminovos da Honda Gabivel, este Honda City EX 1.5, o câmbio automático R2. R2.016 por R$67.300, apenas R$67.300, agora olha só este Honda Civic EX S, é com teto solar, kit multimídia, câmbio automático R2.012 por R$55.600, apenas R$55.600, agora olha que coisa linda este Focus, Ford Focus SE 1.6, este é completasso, o R2.015 por R$50.500, apenas R$50.000, R$50.500, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Honda Gabivel, mais uma super oferta, seminovos da Honda Gabivel, fica de touro, esta é uma AT 1.8 completasso, o ano é 2017, por R$75.000, apenas R$75.000, agora olha só este Ford Fiesta, é 1.5, ele é completasso, por R$34.500, apenas R$34.500, agora para fechar as ofertas, dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para você, esta Mitsubishi Pajero, é uma TR4 2015, por R$60.000, eu disse, apenas R$60.000, então você quer fazer um grande negócio? fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui, na RIC TV Record, com as melhores ofertas do Carro Bem 10, preparadas para você!